Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! O kit de ferramentas Hummer é ótimo pra você que tá construindo, reformando ou quer estar sempre preparado pra quando precisa fazer pequenos reparos em casa. Na maleta são 142 peças. É bem completa. Tem chave Allen, chave de precisão, chave teste e várias outras, além de arco de serra, martelo, alicate, bits e até um estilete. Um acessório que ajuda bastante na hora de cortar fita isolante, embalagens ou demarcar uma parede pra fazer um furo. Parece simples, mas a gente só se lembra quando precisa dele. E aí, consegui te ajudar?